Apesar de ser uma série de comédia, M.R., Behan também apresenta momentos de ternura e humanidade, especialmente em suas interações com Teddy, seu ursinho de pelúcia, que é frequentemente retratado, como seu companheiro mais próximo estilo visual único de M.R. Behan, combinado com seu humor físico e universal, contribuiu para sua popularidade duradoura, permitindo que a série continue a atrair novos fãs e cativar audiências em todo o mundo legado de M.R. Behan como uma das séries de comédia mais amadas e influentes da televisão britânica continua a ser celebrado e reverenciado, garantindo que o personagem permaneça como um ícone cultural por muitos anos ainda. E aí A CIDADE NO BRASIL